Pessoal, algumas curiosidades sobre o coração. O coração possui um tamanho aproximado de um punho fechado. Essa peça é um pouquinho menor, mas dá para a gente ter uma noção do seu tamanho. O seu peso, aproximadamente 300 gramas, podendo chegar até 350, dependendo do tamanho da pessoa. Possui uma frequência cardíaca média em torno de 72 batimentos por minuto. Sendo que nós colocamos normal entre 60 a 100 em repouso. Isso vai dar por dia em torno de 104 mil batimentos. E durante a nossa vida em torno de 2,5 bilhões de batimentos nós teremos. A cada contração, o coração bombeia, pessoal, aproximadamente de 70 a 85 ml por contração. Que sai dessa região aqui do ventrículo esquerdo e vai ser bombeado por esse vaso vermelho aqui para todo o corpo. Aqui é o arco da horta. Então, esse volume bombeado a cada contração é chamado de volume sistólico. Se nós calcularmos o volume sistólico, a quantidade de bombeado por contração, vezes a frequência cardíaca, que dá em torno de 72 batimentos por minuto, nós vamos ter o resultado, que é o volume de sangue bombeado por minuto, que nós chamamos de débito cardíaco. O débito cardíaco possui um volume em torno de 5 a 7 litros por minuto. E isso vai dar por dia em torno de 9 mil litros. E claro que dependendo se o indivíduo for fazer uma atividade física, essa quantidade pode aumentar ainda mais. Tá ok? Outra informação importante, pessoal, é que o sangue que é bombeado aqui do coração e vai por esse vaso vermelho aqui, que é o arco da horta, tanto para a região da cabeça, pescoço, quanto para a região torácica, membro superior, abdominal e membros inferiores, esse sangue demora em torno de 30 a 50 segundos para fazer esse percurso. Ou seja, ele ir e voltar novamente aqui para o coração, chegando nessa região, que é o átrio direito. Ok? Se nós pegarmos, pessoal, o indivíduo e for tirar todos os vasos que são formados a partir das artérias, veias e os capilares, e nós fôssemos esticar eles unindo um após o outro, nós teríamos aí aproximadamente em torno de 90 a 100 mil quilômetros de vasos. Então, assim, é de se impressionar a sua capacidade, a sua característica desse órgão. O coração, pessoal, embora é um órgão pequeno, se nós formos verificar que ele trabalha durante toda a vida, é de se agradecer a Deus por essa máquina perfeita que ele nos deu. Então, vamos lá.